Muito bem galera, vamos lá então para a última luta de hoje, teremos aí duas feiticeiras para novas participantes aí na competição, temos o Jens de um lado, do outro lado temos o Snape, começa aí o primeiro round. Parece que teremos uma luta agitada logo de cara, as duas ali se atacando, uma trocação bem frenética, o Dream of Dooms ali causa um bom dano em cima do Jens, o Dream of Dooms ali de resposta dele também faz um estrago no HP do Snape, os dois vão se recuperando, o Snape tenta nas costas, consegue a rigidez agora o Snape, a erupção joga o Jens no chão e temos aí o Snape com a primeira vantagem do round. O Snape joga a erupção, passou, não conectou a derrubada, o Jens agora vai tentando correr atrás do prejuízo, vai tentar pegar ali na animação da foice, não conseguiu puxar nenhum CC, conseguiu, tomou a foice, agora o Snape foi para o chão e com 6% puxa o escape, o Jens consegue igualar a brincadeira, conseguiu a oportunidade que precisava agora, nenhum dos dois tem o escape nas mãos, Dream of Dooms na cabeça ali do Snape, tomou bastante dano, prejuízo é dele, lá vem aquela rabã no pescoço do garoto, joga para o chão e faz a finalização, o Snape estava com pouquíssimo... Ah, meu Deus, por que que não está funcionando? Muito bem. O Dream of Dooms ali causou um estrago no HP do Snape, estava com baixíssimo HP, ia ser muito difícil tancar mesmo as skills. Vitória aí do The Anse no primeiro round, começa o segundo round, o Snape tenta nas costas ali, puxa a rigidez, não conecta, o Dream of Dooms do The Anse não entra também. Pelo menos temos uma luta bem agitada, os dois não estão, nenhum dos dois está em postura defensiva, ambos ali buscando o mais rápido possível puxar qualquer tipo de CC. O Snape tenta nas costas, não encontrou nada, mas agora foi para as costas, tentou a rigidez, não conseguiu prolongar o combo, o Diense tenta responder ali, mas não consegue dar o contra-ataque, lá vem aquela trocação de foice. Literalmente a briga de foice, knockdown em cima do Snape, o HP é baixíssimo, o Diense vai para cima e consegue finalizar com a erupção, não, o Snape não consegue puxar o escape a tempo e é explodido ali na erupção, mais um round para o Diense, os replays estão extremamente bugados. Vamos lá, começando o terceiro round. A ativa de knockdown agora ali do Snape, ele acabou recebendo o knockdown em resposta, tomou a foicada, o combo foi prolongado, lá vem ali. O Diense tentou prolongar ali com a violação, mas estava meio bugada a animação, ficou difícil até de entender o que estava acontecendo. Mais uma rigidez em cima do Snape, lá vem a sequência ali com o Arraban, o Diense causa novamente bastante dano ali, força o Snape a puxar o escape novamente. Diense é defendido, lá vem agora o Snape, vai tentar o knockdown, a foicada é defendida, o Snape pula nas costas, não consegue nada. Sequência trocação frenética, ali o Snape vai tentar o knockdown mais uma vez com a foicada, não conecta. O Diense tenta pular nas costas ali, mas o Snape escapa rapidamente. Knockdown em cima do Diense agora, é a chance do Snape, ele consegue ali forçar o escape. O Snape está com a vantagem, a primeira vantagem dele, chegamos a 40 segundos, o HP desce para 50%, explotou, tentou jogar o Dream of Doom ali, mas não consegue bater a tempo. O Diense se recupera e volta para o combate, agora o HP está mais baixo, qualquer tapinha vai ser definitivo e temos o Dream of Doom em cima do Snape. Lá vem aquele violação humilde, o Snape quase levanta, mas não dá tempo. Vitória aí do Diense, que leva de 3 a 0 essa partida e segue adiante na competição, na tabela de vencedores, enquanto o Snape vai para a tabela de repescagem. Dream of Doom sempre perigosíssimo, finaliza a partida daquele jeitão.